Vai fazendo mais uma vez o Naldão! É o Homem de Ferro! Que isso, cara! Meu amigo! O cara pegou fogo, velho! Que que foi isso? Quando o RB pegou fogo, chama o bombeiro! E o Marco agora contra quatro! Já tem ali o Mitch que... Caralho! É o Homem de Ferro sobre aquele...